Mas se eu passo a pé, deixo com ela, finge que não me escuta Se eu passar de quinhentos, ela quer vir na minha garupa Então rala da garupa, rala filha da puta Porque papu de mercenária, cornegui não cola Eu tô de áudio 12 mola, eu medo a pique manda embora Papu de mercenária, cornegui não cola Eu tô de áudio 12 mola, eu medo a pique manda embora Mas se eu passo a pé, deixo com ela, finge que não me escuta Mas se eu passar de quinhentos, ela quer vir na minha garupa Então rala da garupa, rala filha da puta Porque papu de mercenária, cornegui não cola Eu tô de áudio 12 mola, eu medo a pique manda embora Mas se eu passo a pé, deixo com ela, finge que não me escuta Se eu passar de quinhentos, ela quer vir na minha garupa Então rala da garupa, rala filha da puta Porque papu de mercenária, cornegui não cola Eu tô de áudio 12 mola, eu medo a pique manda embora Papu de mercenária, cornegui não cola Eu tô de áudio 12 mola, eu medo a pique manda embora Mas se eu passo a pé, deixo com ela, finge que não me escuta Mas se eu passar de quinhentos, ela quer vir na minha garupa Então rala da garupa, rala filha da puta Porque papu de mercenária, cornegui não cola Eu tô de áudio 12 mola, eu medo a pique manda embora O neguim não cola, não cola, não cola Eu tiro onda de colola, tiramos onda toda hora Então cadê o neguim?